Olha, por falar em festa junina, ontem teve um arraiá muito animado. Foi o arraiá da Rede Mais, em comemoração ao Dia do Mídia, que são os profissionais que atuam no meio publicitário. Vários parceiros participaram do evento que teve até um concurso de roupas de festas juninas. Nosso repórter Rafael Silva acompanhou tudo. Vamos ver, balança! Bandeirinhas, comidas típicas, pipoca, pé de moleque, bolo de fubá, canjica e aquele cantinho da roça. Adeus dieta, já era dieta, mas gente, é uma delícia. E com este clima de festa junina, foi comemorado o Dia do Mídia, evento promovido pela Rede Mais. Mas, parceiros de agências de publicidade de Varginha e região, estiveram presentes. Todo mundo sabe que é tudo muito corrido, muito rápido. E o momento que dá para descontrair é sempre bem-vindo. Dia também de sair do escritório e confraternizar. Esse momento aqui, ele propicia isso, essa confraternização, essa aproximação, troca de experiência e, principalmente, essa amizade que precisa ter no segmento da publicidade. E se o tema era a festa junina, os trajes típicos não poderiam faltar. Eu fui escolhendo com muito cuidado, simplesmente para apreciar essa festa maravilhosa aqui. As mulheres também capricharam. Afinal, a pessoa com o melhor traje típico seria premiado com um final de semana em uma pousada na cidade de Cambuquira e um dia de spa. Todo mundo queria ser o vencedor. É muito bom. Só olha, você vê as pintinhas, gracinha, tem que fazer. É uma delícia, festa junina. E para animar esta turma, aquele forrozinho. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza que você é o meu lugar. Além de ir com a melhor roupa típica, foi preciso mostrar que também sabia dançar quadrilha. E os concorrentes estavam animados. E não é que o Douglas e a Carminha foram os finalistas. E foram os convidados que decidiram. Para Douglas Araújo! Palmas para a Carminha! No final, uma surpresa. Dois vencedores. Os dois ganharam! É bom! Ué, bom demais, senhor! Valeu a pena ter vindo. Pô, valeu a pena demais, senhor! Expectativa para curtir esses dias lá na pousada. Não vejo a hora. Descansar bastante. Muito! Espero! E a parceria entre a Rede Mais e profissionais de mídia vai crescer ainda mais. A Rede Mais é muito gratificante. Já com mais de um ano de operação em todo o interior do estado de Minas, o reconhecimento que nós tivemos com o mercado para a gente foi muito importante e foi o que nos deu força para caminhar cada vez mais. Muitas coisas já aconteceram e vem muita novidade por aí. E o mais legal é que o Ibope já mostra isso. Como que a audiência nos abraçou. Muito obrigado a você que curte a Rede Mais, que nos segue nas redes sociais e que gosta da nossa programação. Vem muita novidade por aí. Esse é o primeiro passo.